Músicos de Caratinga realizam no próximo sábado, dia 5 de novembro, um tributo à cantora Marília Mendonça. O evento é uma iniciativa da Prefeitura e acontece no dia em que completa um ano. Olha só, deve passar um ano, né? A trágica morte da artista e equipe na queda do avião que nos transportava para a realização de um show no Parque de Exposições João da Costa Mafra. O evento será realizado às 5 da tarde no Coreto Ronaldinho Calazans, na Praça Cesário Alvim. Logo após acontece uma missa em homenagem a Marília Mendonça na Catedral São João Batista, a igreja matriz de Caratinga, aquela belíssima igreja que tem lá, né? Tá aí o tributo à rainha da sofrência, né? Essa cantava fácil, né?